Corra É pedra de gelo ao sol Desgelou teus olhos tão sós Num mar de água clara Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas mutais Que a vida é cigana É caravana É pedra de gelo ao sol Desgelou teus olhos tão sós Num mar de água clara Corra, não pude mais Mulir, podemos mais Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas no cais Que a vida é cigana É caravana, é pedra de gelo Ao sol, te gelou, teus olhos tão sós No mar de água clara É caravana, é pedra de gelo 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 Viaja Viaja É caravana, é pedra de gelo É caravana, é pedra de gelo Clara como clara antropia, marejo meu olhar Olho da aguadeira de rio, vento dela vai lá Barcarola do São Francisco, me leve para a mar Eu em sonho vejo a flor, rasgando tardes vou buscar Em outro céu, noite longe, noite longe que ficou em mim Quero loucura Era um domingo de lua, quando deixei já tomar Era quem saia a esperança, indo ao outro lugar Barcarola do São Francisco, me leve agora no mar Sem limar, porque os outros vibraram a sua Barcarola do São Francisco, me leve agora no mar Barcarola do São Francisco, me leve agora no mar